Mas a verdade eu vou dizer, enxerido eu não sou não O Willard já veio e me disse, que tu babá o bobão Alô Taíl, Tamiris, é só nós, qual a sua saúde gente? Se liga aí Fausto, que sorrindo é enxerido Apenas ele fala a verdade e é enxerido Macabro, DJ, é só pancada, maluco Começa esse rap novo, e vou deixar meu amor Disseram que sumiu, mas de novo ele brotou Eu escutei um doado, e meu nome é de viado Se liga, fala o que faça, no meu rap eu quis colar Tu viesse com a história, e meu nome é de viado O viado que eu conheço, é um nó, é tudo fácil Como o Ina já falou, agora vou repetir Tua passagem tá na mão, pra tu visitar, bom bem Nós que eu vou dizer a tu, e vou deixar rebaixado Tu diz que é o melhor, pare de palipo A tu pesa deu, tá ver é, vou dizer como é que é É a torre ADM, isso você bota o pé Eu sou sorri MC, e digo para o nojento Se entrar na minha torre, eu te dou um só lamento Tu já tá ligado agora, e o paredão já formou É a torre ADM, o bom que destruiu Então se liga e comece, no papo que eu vou te dar Manda uma luta de tempo, que a galera tá secada Fausto, tu já tá ligado, que o comando é da gente Manda uma louco cadouro, do peco e de ADM Mas representando a torre, eu tô aqui de novo Para quem não tá ligado, eu sou forro e o tabuloso Fausto, parado e caô, tu é um tremendo checheiro Tá devem na Leonardo, desde o mês de fevereiro Eu vou citar minha dúvida, só pra tu ficar ciente Eu começo com o livro, e a gila da ADM Tem esse bico e o leque, o pateta e a face O baque e o lindinho, é a tropa de combate Tem o Mauro e o Léo, isso você pode crer Daniel e o louco, que famam a OPT Essa foi a minha dúvida, gosto, vê se tu aprende Eu sou sorri MC, demorou mas bota o quente Fausto, eu vou dizer a tu, aprende a me respeitar Meu pesado é o Léo e ele sempre vai te mongar Vou falar de outro chegado, discute o que eu vou dizer É que a face não tá murcha, isso você pode crer Quando tu vê o afaz, muda logo o carreirão Quando ele invade a viés, deixa quase 10 no chão Fausto agora se ligou, como se manda a resposta Eu sou sorri MC, agora estou de volta Já vou dizer para o cintinho, o paredão já formou É a Torre e o Cardoso, DM o curador No meu rap eu tiro onda e rebaixo e pulei Eu sou sorri MC, vou cabuloso mesmo Finalizo o meu rap e chego no sapatinho Fausto quando for me ver, vai dizer bem safa E eu valei DJ é que nem DJ é que nem DJ é que nem Crack em todo canto É uma tabla 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 É uma tabla